Senhor Jesus Cristo Nazaré, mais uma vez dar aqui um muito bem-vindo aos nossos irmãos que hoje nos visitam pela primeira vez dar aqui também um bem-vindo mais uma vez ao nosso querido pastor Valdir Pimenta de Torres Fedras eu agradecer que o nosso irmão se colocasse de pé em nome de Jesus, pastor este homem de Deus, ele entrou em contato comigo, eu fiz-lhe o convite e ele acedeu a estar aqui hoje conosco e já está combinado, na semana que vem ele vir com uma comitiva aqui para vir congregar conosco, não é meu querido pastor? Então eu queria que toda a igreja desse um bem-vindo aqui ao nosso querido pastor Valdir Pimenta este homem de Deus que acedeu ao convite e está aqui nesta noite muito obrigado também meu querido, faça desta casa a sua casa eu sei que vocês também têm um compromisso em um outro ministério a sua esposa está lá, é louvar, é missionária mas o pastor comprometeu-se e olhem só, o pastor é compromissado obrigado também meu querido pastor Deus abençoe, sinta-se à vontade esta casa é uma casa de Deus, você já pode comprovar isso e com certeza Deus irá falar mais ao seu coração está bem pastor? Obrigado, muito obrigado pastor meus queridos hoje é culto de missões eu creio que você convidou alguém para estar aqui nesta noite você ainda ontem eu estava a falar no final do culto do EBT e que a nossa obrigação é fazer convite às pessoas nós sabemos o quanto é necessário sabemos o quanto é urgente convidar homens e mulheres para estarem conosco principalmente homens e mulheres que ainda não conhecem Jesus porque nós sabemos que a humanidade ela vive em tempos difíceis sempre é falado aqui neste altar vive em tempos em que o mundo ele se encontra em aflição então só pela misericórdia de Deus é que ainda o mundo se mantém da forma como ele está nós como servos de Deus alcançados pelo sangue de Cristo nós temos que constantemente estar a falar do amor de Cristo lá fora convidar irmãos não se acanhe não fique constrangido convide mesmo que você hoje você tenha sentido no seu coração fazer um convite mas não o fez não tem problema existirá outras oportunidades faça um convite se programe durante toda a semana se necessário e no domingo que vem vamos estar a trazer almas que necessitam meus irmãos a semana que vem eu farei questão de estar ali à porta a receber o nosso querido pastor Valdir Pimenta e toda a comitiva que o fará acompanhar ali eu e uma comitiva de obreiros estaremos ali para receber e também todos aqueles que assim sintam desejo de vir à casa do Senhor está bem meus queridos então sem mais delongas abramos as nossas Bíblias no livro de Juízes capítulo 7 versículo 1 e seguinte todos nós sabemos que o nosso querido pastor presidente sempre gostaria de estar aqui conosco mas ele é pastor de pastores e ele é um missionário e como vocês puderam ouvir aqui através do nosso querido pastor Romeu Ramos mais uma boa novidade a Def Bombarral será uma realidade para honra e glória do Senhor e ela será uma das anunciadas das multidões das multidões de locais que serão apresentados para honra e glória de Deus quem abriu diga amém irmãos então Jerobal que é Gideão se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arod de maneira que o arreal dos Midianitas lhe ficava para o norte no vale de fronte do outeiro de Moré disse o Senhor a Gideão é demais o povo que está contigo para eu entregar os Midianitas nas suas mãos Israel poderia se gloriar contra mim dizendo a minha própria mão me livrou a pergoa pois aos ouvidos do povo dizendo quem for tímido e medroso volte e retire-se da região montanhosa de Gilead então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram disse mais o Senhor a Gideão ainda há povo demais faz-os descer às águas e ali te os provarei aquele de quem eu te disser este irá contigo esse contigo irá porém todo aquele de quem eu te disser este não irá contigo esse não irá fez Gideão descer os homens às águas então o Senhor lhe disse todo o que lamber a água com a língua como faz o cão esse por asa à parte como também é todo aquele que se abaixar de joelhos a beber foi o número dos que lamberam levando a mão à boca trezentos homens e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água versículo 7 então disse o Senhor a Gideão com estes trezentos homens que lamberam a água eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos pelo que a outra gente toda se retire meus queridos e amados irmãos igreja de Deus igreja noiva do Cordeiro a palavra nos fala no livro de Juízes capítulo 7 versículo 1 e seguinte de um momento onde ocorria uma aflição muito grande sobre a nação de Israel todos nós sabemos que a nação de Israel desde os primórdios desde que ela fora fundada ela sempre ela sempre tinha picos altos e tinha picos baixos ou seja ela sempre é quando era abençoada quando ela se entregava a Deus quando ela se entregava de joelhos quando ela se derramava ao Senhor o Senhor sempre trazia graça sobre a nação de Israel e levava o povo a alcançar vitórias levava o povo a alcançar bênçãos levava o povo a ser um povo completamente abençoado na presença de Deus mas também quando o povo por momentos se esquecia de Deus começava a idolatrar a outros deuses começava-se a esquecer de Deus começava a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor Deus se retirava do seu povo Deus se retirava do meio do seu povo e deixava pura e simplesmente o povo muitas vezes entrar em decadência para que ele viesse de alguma forma em um futuro mais breve possível ele vir a alcançar a misericórdia e novamente através do amor de Deus e nós sabemos que no tempo dos juízes os juízes eles foram levantados por esse facto mesmo para que quando o povo ele estava em declínio quando o povo ele estava esmorecido quando o povo ele estava a chorar quando o povo ele estava aborrecido quando o povo ele estava ali de alguma forma se esquecendo de Deus mas quando o povo por momentos novamente ouvia a voz de Deus quando o povo ele começava a clamar por Deus quando o povo ele se começava a rasgar e a clamar aos céus e a dizer Senhor tem misericórdia de nós então Deus sempre levantava um juiz para que esse juiz ele pudesse novamente encaminhar o povo para os pés de Deus e nós sabemos agora o que aconteceu através de Gideão nós sabemos aquilo que acontecera nós sabemos que o povo no tempo de Gideão ele acabara por causa dos medianitas por causa dos amonitas por causa dos árabes eles acabaram por se refugiar nas montanhas eles acabaram por abrir covas para se esconderem acabaram por abrir cavernas para se esconderem acabaram por fazer algum tipo de fortalezas para que viessem-se a proteger dos inimigos então nós sabíamos que quando o inimigo vinha tomava conta dos campos tomava conta de todo o gado de Israel tomava conta de todas as riquezas que Israel tinha e então Israel ele se refugiava nos montes se refugiava nas cavernas se refugiava em buracos que eles próprios construíram e agora faço uma pergunta será que Deus ele queria isso para o seu povo será que ele quer que o seu povo se refugie em cavernas será que ele quer que o seu povo se refugie em buracos será que ele quer que o seu povo ele esteja sempre escondido não Deus ele não quer que o seu povo ele se mantenha escondido ele não quer que o seu povo ele se mantenha refugiado ele quer que o seu povo ele seja um povo vitorioso porque o povo de Deus é um povo que deve ele deve ele deve meus queridos irmãos usufruir do melhor desta terra é por isso que agora Deus vai visitar Gideão que estava a malhar o trigo vocês sabem num lagar que seria um lagar de azeite e ele estava ali a malhar o trigo ali dentro daquele lugar dentro da sua casa da casa do seu pai a malhar o trigo para que os seus inimigos não vissem aquilo que ele estava a fazer para que os seus inimigos não vissem o alimento que ele estava ali a proporcionar para a sua casa ele estava ali escondido irmãos escondido dos inimigos mas Deus vai olhar para aquele homem vai achar graça em Gideão vai achar graça para aquele homem que mesmo estando ali naquela casa mesmo estando ali escondido ele mesmo assim ainda estava a malhar trigo para dar o alimento para a sua família estava ali a esforçar-se o melhor que ele podia para poder dar o alimento para a sua casa para poder dar o pão para a sua casa e Deus vai falar agora com Gideão vai dizer que achou graça nele Gideão vai dizer que ele era o mais pobre da tribo Manassés ou seja a sua família seria a mais pobre da tribo de Manassés e ele o mais pequeno da sua casa mas Deus ele gosta daqueles que são os mais pobres da sua cidade Deus gosta daqueles que são os mais pobres quem sabe da nação ele gosta daqueles que são os mais pequenos da sua casa e eu olho irmãos para uma igreja alegre uma igreja vitoriosa mas que outrora você também disse eu sou o mais pobre da minha cidade eu sou o mais pequeno da minha casa senhor eu tenho medo mas Deus ele te colocou aqui neste lugar ele te colocou na casa do senhor precisamente por isso porque ele gosta daqueles que são os mais pobres ele gosta daqueles que são os mais pequenos porque quem faz grande não é o homem quem inaltece não é o homem quem inaltece é Deus quem inaltece é Deus quem traz para a glória é Deus quem fortalece é Deus quem dá honra é Deus quem faz algo poderoso pela sua vida não é o homem mas é Deus porque até o homem te pode chamar até o pastor te pode chamar mas quando o pastor te está a chamar ele está a te chamar porque Deus achou graça em ti porque Deus achou graça em ti é por isso que você está aqui esta noite não é porque o homem acha graça é porque Deus achou graça em ti meus irmãos e como Deus achou graça em ti ele tocou no pastor e disse traz o meu servo para servir a minha casa traz o meu servo para louvar traz o meu servo para pregar traz o meu servo para fazer a leitura da palavra traz o meu servo para ser um missionário traz o meu servo para me servir porque eu achei graça nele é ele quem acha graça em nós é por isso que nós estamos aqui nesta noite irmãos porque o Senhor nos abençoou tal qual abençoou a Gideão então agora nós vamos ver no capítulo 7 versículo 1 então Jerobal que é Gideão se levantou de madrugada e todo o povo com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arote nós vamos ver irmãos aqui no capítulo 7 versículo 1 que quem narra a história vai dizer então Jerobal porque Jerobal o nome o outro nome de Gideão como Gideão ganha o nome quando acaba por ser levantado por Deus retirado lá da sua casa retirado lá da pobreza retirado quase a passar fome ali naquele lugar a saber que todo o povo ele estava a passar necessidade a passar dificuldade agora Deus através daquele instruído pelo Senhor Espírito Santo vai dizer então Jerobal então Jerobal era o próprio Gideão era o nome que Deus tinha colocado a Gideão porque Jerobal é aquele que contende com Baal é aquele que destrói a Baal foi aquele que quando teve a oportunidade quando Deus lhe disse vai lá destrói os deuses falsos dos teus pais então ele foi lá ele contendeu com Baal ele destruiu o altar de Baal ele destruiu tudo aquilo que estava a importunar a Deus tudo aquilo que não glorificava o nome de Deus tudo aquilo que não dignificava a palavra do Senhor tudo aquilo que confundia o povo de Israel ele vai lá e passa com orada em cima de tudo aquilo e destrói e sabem o que este homem vai fazer por isso é chamado aquele que contende com Deus Jerobal porque ele vai edificar o altar para Deus ele vai edificar o altar para o Senhor ele vai edificar o altar para que o nome do Senhor a partir daquele momento que o Senhor confia nele o Senhor pudesse novamente vir a ser glorificado vir a ser enaltecido vir a ser conhecido pelo verdadeiro Deus você até pode não estar a glorificar porque pode não estar a entender mas você também é um homem que contendeu com os deuses estranhos lá fora quando você colocou o seu pé aqui neste lugar quando você entregou a sua vida para Jesus quando você deixou quem sabe o catolicismo ou quem sabe deixou outro tipo de religião qualquer você contendeu com esses deuses falsos e começou a se entregar por Deus é por isso que você é por isso que Deus acha graça em ti é por isso que Deus acha graça em ti porque você deixou tudo para trás deixou o mundo para trás deixou toda aquela loucura para trás deixou todos os vícios para trás deixou toda a bagagem para trás deixou tudo aquilo que não dignificava o Senhor e se tornou templo do Senhor Espírito Santo e se tornou casa de Deus se tornou casa do Senhor se tornou casa daquele que dirige a tua vida que dirige a minha vida que dirige a nossa família e nós agora vamos ver que aqueles homens vão se levantar de madrugada juntamente com Gideão cerca de 32 mil homens vão se levantar ao mesmo tempo que Gideão ali naquele lugar e vão para a fonte de Arod aqueles homens irmãos quando aquele homem se levanta de madrugada ele vai querer dizer que era um belo líder que era um homem estratégico era um homem com disposição para a batalha era um homem com prontidão para a batalha era um homem que iria se preparar para a batalha era um homem que estava ali pronto para lutar pela obra do Senhor era um homem que estava ali não para que viesse ele próprio a ser glorificado mas para glorificar o Senhor quando ele se levanta e toda aquela multidão se levanta com ele ele já estava disposto a lutar contra o inimigo quando você se levanta pela manhã quando você se levanta pela madrugada quando você coloca o seu joelho no chão quando você vem para aqui à noite das dez à meia-noite para adorar ao Senhor e passa da meia-noite e meia-noite e mãe ainda está aqui quando você põe o domingo pela manhã hoje os jovens vêm para este lugar para atender a obra do Senhor você está a mostrar que é um bom líder você está a mostrar que o exército é para fazer a obra do Senhor você está a fazer a diferença eles juntaram-se eles se colocaram junto à fonte de Arod fonte só por si só ela significa riqueza ela significa vida ela significa algo que Deus quer transportar para nós nada do que está escrito na Bíblia nada do que está escrito é colocado ao acaso tudo tem uma simbologia diante da palavra do Senhor tudo tem uma simbologia espiritual que o Senhor quer transportar não só para a minha vida mas para as nossas vidas aquele lugar é um lugar estratégico aquele lugar iria ser um lugar de teste aquele lugar iria ser um lugar de provação aquele lugar iria ser um lugar onde os homens agora iriam ser selecionados nós poderemos entender que ali estava a fonte de Arod mas se nós compararmos em termos espirituais muitos chegam aqui em multidão muitos chegam aqui aos milhares e sempre Deus também faz testes quando Deus te traz para a casa do Senhor com certeza de alguma forma de alguma maneira em algum dia em algum lugar Ele te fará um teste tu também serás testado por Deus tu também serás provado por Deus em um dia qualquer Deus também te selecionará para fazer a sua obra Ele vai te selecionar para quê? Ele vai te provar por quê? Ele vai te provar porque Deus Ele quer homens compromissados Deus Ele quer homens dispostos a fazer a sua obra Ele vai te selecionar por quê? Ele te quer selecionar porque tu podes até nem conseguir fazer toda a obra de Deus mas tu queres pregar vais pregar tu queres louvar vais louvar tu queres evangelizar vais evangelizar tu queres ser um homem e uma mulher que oram vais orar Deus Ele vai te dar condição para que você possa ser algo diferente alguém diferente na terra o Espírito Santo disse Deus é demais o povo que está contigo Deus olhou para aquela multidão 32 mil homens e Ele vai dizer para Gideão Gideão poderia dizer Senhor estes homens não chegam mas você em nenhum momento ouviu Gideão a se queixar e quando Deus agora vai virar-se para Gideão e diz olha é demais este povo que está contigo eu não quero tanto povo contigo por outras palavras eu não quero tantos a lutar a batalha o exército que eu vou entregar nas vossas mãos eu não quero todo este povo que está aqui aqui neste lugar a lutar a batalha que eu te quero proporcionar então nós vimos que eram cerca 32 mil homens mas meus irmãos mas nem todos aqueles homens eram compromissados nem todos tinham a mesma forma de ver a obra do Senhor nem todos tinham a mesma visão nem todos poderiam queriam chegar ao mesmo lugar ao mesmo destino nem todos queriam alcançar as mesmas vitórias nós quando olhamos para o povo falando fazendo uma analogia para a igreja muitos será a multidão muitos serão os que estão dentro das casas do Senhor muitas igrejas por aí fora muitos amam a palavra do Senhor desejam a palavra do Senhor amam anelam a palavra do Senhor têm compromisso com a palavra do Senhor mas a grande maioria das igrejas irmãos a grande maioria das igrejas que se encontram lá fora eles não querem ter compromisso com o Senhor eles não querem se dedicar ao Senhor eles não querem alcançar a vitória que o Senhor lhes quer proporcionar eles não pensam da mesma forma que você eles não têm a mesma visão que você porque você foi inspirado pelo Senhor Espírito Santo você foi inspirado pelo Senhor Espírito Santo para fazer uma grande obra em seu nome então você pensa de uma forma diferente você se veste de uma forma diferente você fala de uma forma diferente você caminha de uma forma diferente você olha de uma forma diferente você deseja algo diferente porque você é diferente você é diferente só não glorifica quem não compreende aquilo que Deus quer falar hoje com você você é diferente nesta terra você é um homem e uma mulher completamente diferente você meu querido irmão você quer chegar ao mesmo lugar que o seu líder você quer chegar ao mesmo lugar que o nosso líder você quer alcançar as mesmas vitórias você deseja alcançar as mesmas vitórias agora Deus vai dizer para Josué todos os que forem tímidos e medrosos eles que saiam das montanhas de Gilead simbolicamente Presbítero Roja todos os que forem tímidos e medrosos saiam da igreja e façam vão fazer aquilo que desejam Deus Ele só quer homens e mulheres fortes Deus Ele só quer homens e mulheres que não sejam tímidos que não sejam temerosos que não sejam medrosos Deus quer um povo de frente irmãos é por isso que você está aqui nesta noite é preciso ter coragem para dizer aquilo que eu disse todos aqueles que eram tímidos e medrosos Deus disse para Gideão eles que saiam das montanhas de Gilead e sabe porquê que eles estavam nas montanhas de Gilead porque enquanto um estavam a lutar enquanto um estavam a querer lutar enquanto um estavam a querer contender com os midianitas muitos estavam escondidos nas cavernas muitos estavam escondidos em buracos muitos estavam dentro das fortalezas verdadeiramente eles não queriam lutar verdadeiramente eles não queriam fazer a obra do Senhor verdadeiramente eles não queriam fazer aquilo que o Senhor os comissionou você foi chamado para orar porque é que você não tem vindo orar se você estiver a trabalhar tem está está mais está mais que justificado se você está a trabalhar se você tem crianças se você porventura até está doente está justificado mas se o nosso pastor se qualquer pastor desta igreja ele te convidar para orar porque é que você não vai orar para Deus não queira ser um daqueles timidos e medrosos não queira ser um daqueles que Deus vai dizer sai das montanhas de Gilead e eles que voltem para as suas tendas não queira ser um daqueles que não servem a Deus não queira ser um daqueles que Deus não vai querer nada contigo queira sim servir a Deus com zelo irmãos é a palavra de Deus foi Deus quem mandou voltar não foi pastor João Paulo foi Deus quem mandou voltar foi Deus quem disse todos os que forem timidos e medrosos voltem para trás sabem porquê os timidos e medrosos têm medo baixa autoestima são pessoas que desencorajam o exército a não avançar e muitos desistem irmãos isto é bíblico são pessoas que desencorajam olhem só pessoas a não lutar no exército mas se nós transportarmos para o nosso campo são pessoas que desencorajam a igreja a avançar por isso muitos desistem vocês lembram-se quando Moisés ele enviou 12 espias vocês lembram-se quando Moisés enviou 12 espias quando eles vieram muitos diziam lá os frutos são maravilhosos as cidades elas são magníficas fortalezas os homens são como gigantes nós somos como gafanhotos diante deles quando eles chegaram ali ali aquele lugar diante do povo de Deus diante de Moisés timidos e medrosos sabem o que é que aconteceu durante 40 anos por causa dos timidos e medrosos a igreja ela não conheceu a terra prometida a igreja ela não conheceu a nova terra que estava destinada para o povo de Deus a igreja não conheceu por causa disso é bíblico irmãos é bíblico é por isso que dentro da casa de Deus não pode haver tímidos e medrosos não queira ser tímido e medroso se você for tímido e medroso faça uma coisa a partir do dia de hoje quando acabar este culto coloque os joelhos no chão e diga Senhor retira a timidez retira o medo pai eu quero ser um teu servo eu não quero ser tímido eu não quero ser medroso eu quero avançar eu quero lutar eu quero estar perto do meu pastor eu quero estar perto dos obreiros eu quero fazer a obra de Deus Espírito Santo Espírito Santo eu quero fazer a obra do Senhor 22 mil dos 32 mil voltaram para trás olhem só a multidão que voltou para trás imaginem Gideão olhar para aquela multidão de 32 mil e quando Deus deu aquela ordem e os tímidos e medroses começaram a voltar costas para a palavra a voltar costas para a igreja a voltar costas para o seu líder porque não estavam a confiar em Deus e nós vimos que 22 mil voltaram para as suas tendas agora pensem comigo quando aqueles homens começaram a chegar às suas tendas começaram a chegar ao pé dos seus filhos perto das suas esposas o que é que elas perguntariam àqueles homens que desistiram o que é que elas perguntavam àqueles homens que voltaram para trás então tu voltaste já deixaste lá os teus irmãos a lutar sozinhos e voltaste para a tua casa quem nos vai proteger quem nos irá proteger dos medianitas que já nos oprimem há cerca de sete anos quem nos dará o alimento para a nossa casa se não houver quem contenda com os medianitas se não houver quem contenda com o inimigo se não houver quem contenda com aqueles que ofendem a palavra do Senhor quem contenderá perguntavam com certeza as mulheres e os filhos com certeza muitos filhos abraçados às calças dos seus pais a saia da sua mãe e a dizer quem nos ajudará quem será por nós mas Deus ele tinha uma grande ele tinha uma grande estratégia para o seu povo Deus tinha algo de magnífico algo de poderoso algo que ele queria fazer ainda mais grande mais poderoso porque ele não queria que o povo dissesse nós vencemos pela nossa própria mão ninguém que está aqui irmão ouça o que eu vos estou a dizer se você é chamado por oração é porque o pastor foi tocado pelo Senhor Espírito Santo então se vier uma multidão é toda a honra toda a glória é para Deus se alguém vier aceitar a Jesus se entregar a Jesus a honra e a glória não é para os obreiros a honra e a glória é para Deus a honra e a glória é para o Senhor se alguém vier louvar e louvar bem ele está a louvar conforme foi pregado aqui na sexta-feira à noite ele está a louvar não é para você para aqueles que nos estão a ouvir é para você bonita para aquele que está a ser adorado para aquele que está a ser agradecido para aquele que está com seus olhos colocados nesta terra está colocado nesta igreja porque Deus é quem tem que ser adorado é Deus é quem tem que ser enaltecido é Deus é quem tem que ser procurado é Deus é quem tem que ser buscado é o Senhor que tem que ser amado é o Senhor que tem que ser enaltecido irmão oh Espírito Santo Espírito Santo agora Gideão minha querida irmã Thalia agora ia dizer com estes 10 mil eu vou tomar nas minhas mãos os midianitas vou tomar os amonitas vou tomar também os árabes que estão ali no meio deles e vamos passar todos a fio de espada com certeza preparem-se guerreiros vamos lutar contra aquele exército poderoso cerca de 145 mil homens irmãos não é brincadeira 145 mil homens mesmo assim estavam menos que 10% cerca de 7 a 8% em número inferior é cerca ao contrário 90% a menos daqueles com quem iriam lutar então com certeza Gideão começou a olhar para cada um deles e dizia vamos nos preparar para a batalha chegou a hora de derrotarmos o nosso inimigo mas você lembre-se de uma coisa você até pode pensar que quer derrotar o seu inimigo no seu momento na sua altura no seu dia mas eu te vou dizer algo vindo diretamente do Senhor Espírito Santo o teu inimigo só cairá nas tuas mãos no momento que Deus quiser no momento de Deus no dia de Deus na hora que Deus quer entender não é quando nós queremos é quando Deus Ele quer é quando Deus Ele quer que acontece é quando Deus Ele quer que a obra avança é quando Deus Ele quer que as multidões se chegam aos seus pés é quando Deus Ele quer que as multidões saiam das drogas é quando Deus Ele quer que as multidões saiam do tabagismo é quando Deus Ele quer que as multidões saiam da prostituição é quando Deus Ele quer que as multidões saiam da idolatria é quando Deus Ele quer que as multidões caem aos seus pés para o adorarem porque Ele é Deus e Deus tem que ser adorado é no momento de Deus Judeão faze-os descer às águas e ali os provarei Judeão com certeza começa a olhar para ouvir a voz de Deus meu Deus vai haver mais uma prova ele nunca imaginaria o tipo de prova que iria acontecer nós somos colocados à prova irmãos na nossa vida e nós somos provados todos os dias ano após ano e quando nós achamos que é o momento de nós sairmos para a guerra quando nós achamos que é o momento de nós sermos vitoriosos Deus olha para mim olha para ti e diz assim para que ainda vai ser colocado mais à prova mas uma coisa é certa o melhor caldo é o mais apurado o melhor caldo é o mais doce o melhor caldo é aquele que tem o melhor açúcar você sabe a cana de açúcar ela passa uma vez pela máquina ela passa duas vezes ela passa três vezes quando ela passa é o melhor caldo é o último o Espírito Santo então eu vou dizer olha faz-os de cheirar as águas e ali tu os provarei eu os provarei diz Deus em teu nome serás líder mas eu tus provarei para tu levares para a batalha eu tus provarei eu tus vou provar para tu levares aqueles que eu enviar aqueles que eu mandar aqueles que eu comissionar para a batalha e sabem uma coisa Gideão sempre sempre obediente Gideão não sabia se ali naquele momento iriam sair cem se iriam sair dezentos se iriam sair mais trezentos com certeza na memória de Gideão ele disse Deus não vai fazer com que saia mais uma multidão Deus não vai não vai deixar que saiam milhares Deus não vai deixar que saiam centenas mas Deus ele diz assim desce eles que desçam aqueles que beberem água como um cão aqueles que fizerem assim com as águas e olharem estiverem de vigia a fazer assim com as águas a beber lamber como um cão coloca a parte aqueles que colocarem dos joelhos coloca no outro lugar Deus ele sabia aquilo que ele estava a fazer os que se colocavam dos joelhos eles não estavam com os olhos colocados no inimigo aqueles que estavam a beber as águas como um cão eles estavam a olhar porque eles sabiam irmãos que o inimigo ele estava lá fora o inimigo ele estava na planície eles sabiam que o inimigo a qualquer momento atacaria você você tem que ser como muitos que bebem as águas porque sabe meus irmãos aqueles homens eles desceram eles obedeceram eles mantiveram vigilância eles mantiveram confiança em Deus eles se prepararam eles se prepararam e mais acima de tudo eles tiveram fé Gideão ele teve fé nem todos ali naquele momento tiveram fé mas Gideão ele estava com fé ele sabia que o que Deus fizesse a obra que Deus tinha preparada era para aqueles que suportassem era para aqueles que aguentassem era para aqueles que choram irmão Ruta choram e que ninguém vê sofrem que ninguém vê começam a olhar para todos os lados e muitas das vezes não conseguem olhar para o escape muitas vezes não conseguem olhar irmã Ana muitas das vezes nós pedimos algo mas é Deus é quem dá escape é Deus é quem te dá a vitória é o Senhor que no momento certo te dará a vitória que tu precisa o Espírito Espírito Santo Deus ele queria ver a obediência Deus queria ver a vigilância irmãos estava bom o som tá Deus não precisa de muitos homens Deus precisa de homens dispostos a beber água da fonte Deus precisa de homens dispostos a beber da água da fonte Deus precisa de homens que meus irmãos que desejem beber das suas águas Deus Deus sabe quem bebe a água da fonte não pode beber água da fonte de qualquer maneira não pode beber água da fonte relaxadamente não pode beber água da fonte como se fosse uma água qualquer beber da água da fonte que mana diretamente do trono de Deus não se pode beber dessa água relaxadamente não se pode beber dessa água de qualquer maneira Você está na casa de Deus Você não pode fazer a obra de Deus De qualquer maneira Não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente Não podemos pensar Que entramos aqui de qualquer maneira Nós temos que pensar Que estamos em um lugar diferente Em um lugar que devemos zerar Em um lugar que devemos proteger Em um lugar que é santo, ramido no sangue do cordeiro Em um lugar que Deus diz Vem, vem para nós servir Com zelo e amor Espírito Santo Irmãos Quem bebe A água da fonte É diferente Pastor É escolhido É direcionado É encaminhado É orientado É transformado É capacitado Você que bebe A água da fonte Nunca se esqueça de uma coisa Você Tem de ser Diferente Então nós agora vamos ver Que muitos estavam ali a beber a água Relaxadamente Muitos estavam ali a beber De joelhos Já pastor Mas a Bíblia não nos fala Que nós podemos orar De joelhos Sim Existe momento Para tudo Debaixo do céu Quando Deus te manda preparar Deus te manda orar Quando Deus te manda vigiar Deus te manda estar atento Vigiai e orai Vigiai e orai Deus manda orar Mas Deus também manda vigiar Deus manda orar Mas Deus manda vigiar Então naquele momento Era para o povo Vigiar Existe momento Para tudo Debaixo do céu Irmãos Existe momento De você buscar força Existe momento De você Se entregar a Deus Existe momento De você Se derramar Diante de Deus E se Rasgar Diante do Senhor Mas existe O momento Que mesmo Que as lágrimas Elas caiam Dos teus olhos Porque elas também Caem na dor Mesmo que elas Caem Diante dos seus olhos As lágrimas Elas caírem Dos seus olhos Mesmo você quase Não conseguindo manter Os seus olhos abertos Por causa das lágrimas Você tem que beber As águas Como se tratasse De um cão Porque você Tem que olhar Para o seu inimigo Com os olhos Tem que estar Com os seus olhos Firmados no inimigo Porque quando o inimigo Ele vem Quando o inimigo Ele pode vir Em qualquer momento Você tem que dizer Em nome de Jesus Está repreendido Em nome de Jesus Inimigo Satanás Hostos demoníacas Principados Regiões demoníacas Eu te apreendo Pelo sangue De Cristo Espírito Santo São muitos Os que querem Beber da fonte Pastor Romeu Com o pastor Vanderson Mas são poucos Os que entendem O seu valor Pastor Hércules São muitos Os que querem Beber da fonte Mas são poucos Os que aceitam O sacrifício Quem quer se sacrificar A beber na fonte Beber na fonte Estamos a falar Em termos espirituais Beber da fonte É fazer aquilo Que Deus Nos comissiona Você sabe Vocês sabem que estão Muitos a beber Na fonte Muitos missionários Neste momento A beber na fonte A beber Porque eles estão A beber Da fonte De Deus Mas estão a ser Acusados De morte Estão a ser Assentenciados A morte Mas sabem A coroa Quem dá Não é Deus Quem dá Quem dá Não é o homem Perdão Quem dá É Deus A coroa De glória Quem dá É Deus Deus Ele diz Ao que vencer Eu te darei A beber Da água Da fonte Da vida Eu te darei A beber Da verdadeira fonte Ao que vencer Mas aquele que vencer Tem que saber Beber Da fonte Enquanto Comissionado Por Deus São muitos Os que querem Beber da fonte Mas são muitos Os que desistem Nos primeiros Obstáculos São muitos Os que desistem Ah meu Deus Tanta oração Tanto culto Tanto Tantas horas Para ir para a igreja Ainda há pouco Foi falado Irmãos O nosso irmão Pastor Rui Filipe E a sua esposa Eles percorriam 70 80 quilómetros Para cada lado Para vir para a igreja Temos um irmão Nosso Que hoje não está aqui Que faz 100 quilómetros Para cada lado Para estar Conosco Mas muitos Desistem Dos primeiros Obstáculos Muitos Até são novos Muitos Até têm Uma vida A fervilhar Dentro deles O sangue Ele corre Dentro deles E está quase A chorrar Mas mesmo assim Eles não querem Usar Esse sangue Para fazer A obra Do Senhor Então o Senhor Diz Para nós Ficarmos Vigilantes E para nós Nos resguardarmos Irmãos Ficai Vigilantes Irmãos A palavra Ela pode ser trazida Para os nossos dias Ela pode ser trazida Para a minha E para a tua vida A palavra Ela deve ser trazida Para os dias Aos quais nós vivemos Porque Satanás Ele está Ao deredor Daqueles que principalmente Servem A Deus Embora Não te consigam Tocar Porque tu estás Debaixo De uma bênção Espiritual Tu estás Debaixo De oração Dos pastores Dos obreiros No entanto Nós temos Que estar Vigilantes Nós temos Que estar Como aqueles homens Que estavam A beber A rir Com os olhos Firmados No horizonte Quem sabe Ao olhar Para o deserto Irmãos O mais interessante É que foram colocados 9700 soldados De um lado Vou pôr os 9700 No lado esquerdo E 300 Do lado direito Gideão Vai olhar Para o exército Mais numeroso Com certeza Deus vai me fazer Lutar Com aqueles 9700 Pensou Com certeza E Deus vai Aponta Para aquele Com aquele Exército Eu entregarei Eu vou apontar Para vocês Com aquele exército Eu entregarei Os medianitas Nas tuas mãos Com vocês Irmãos Deus vai entregar O inimigo Nosso inimigo Nas nossas mãos Porque a vitória Ela até pode Ela até pode Sair através Das tuas mãos Ela até pode Sair meus irmãos Através Um pouco Do teu intelecto Mas a vitória Ela vai ser Ordenada Pelo Próprio Deus Eu agradecia Que a igreja Se colocasse De pé Em nome De Jesus Irmãos Algo Interessante É que eles Com certeza Alguns deles Meu querido Evangelista Iaxon Alguns deles Deveriam Ter espadas Em sua mão Espadas Empunhadas E com certeza Os trazendo Com as espadas Na mão Agora vamos Para a guerra Agora vamos Lutar Mais interessante Irmãos É que a luta Conforme eu tenho Estado aqui Administrar a palavra A luta Não era física A luta Era espiritual Deus vai colocar Uma trombeta Na mão direita Vai colocar Um pote Vazio Com uma tocha Acesa Dentro desse pote Com o pote E com E agora Com uma trombeta E Deus vai dar Uma ordem Para que eles Se dividissem Foram divididos Em três batalhões Cem Mais cem Mais cem Trezentos E eles começaram A rodear O acampamento Dos medianitas Conforme eu já disse Era cerca De cento e quarenta e cinco mil Durante a noite E eles começaram A ordem do Senhor A tocar As trombetas Deus Deus Ele dá a ordem Para começar A trombeta Mas esta trombeta Já está Búúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú momento que Gideão mandou todos aqueles partiram aqueles potes vazios transformando em cacos com certeza meus irmãos eles ao tocar novamente as trombetas, a tocha do lado esquerdo acesa os inimigos a se confundirem irmãos, com certeza meus irmãos, quando você vai lutar, quando você vai batalhar, você até pode ter dez inimigos, cem inimigos pode ter mil inimigos ou cento e quarenta e cinco mil inimigos, conforme estavam ali à frente daqueles trezentos de Gideão mas saiba de uma coisa quando o inimigo começou a ouvir as trombetas quando o inimigo viu aqueles potes a cair, quando ele viu as tochas acesas, eles não viram trezentos, eles viram uma multidão de milhões, eles viram, eles viram, eles viram o exército, eles viram o exército dos céus, eles viram o exército a vir contra eles para lutar, irmãos eles viram algo poderoso, irmãos sabe o que aqueles inimigos eles fizeram? você não precisa de fazer nada eles se mataram uns aos outros se perfuraram os midianitas matavam os amonitas os amonitas matavam os midianitas os midianitas matavam os árabes os árabes matavam os amonitas matavam os midianitas e mataram cento e vinte mil naquela noite caíram por terra então você ainda não acredita neste Deus? este Deus é só pela fé mil caíram ao teu lado dez mil à tua direita e nada te sucederá porque Ele é Deus eu convido toda a igreja para vir aqui à frente em nome do Senhor Jesus convido as revistas